Nessa é tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ouro, analista de esportes. Vou colocar pra vocês as configurações de vídeo. Vocês pedem muito repetitivamente nas lives, até nos comentários dos vídeos, né? Eu tenho placa de vídeo GeForce, da NVIDIA. É uma 2060. Roda o jogo entre 140 e 180 FPS, dependendo das minhas opções de vídeo. E eu vou mostrar pra vocês o que é que eu uso. Antes do DLSS, eu usava o jogo todo, no mínimo. A exceção era duas opções, que são a resolução de texturas, e o filtro de textura anisotrópica. Isso aqui, ele afeta pouco o FPS, você pode usar normal ou até mesmo alto. Não tem tanta diferença. E você consegue uma resolução boa na sua imagem, tá? Textura e filtro anisotrópico é bem legal. O resto, completamente desativado, a não ser que você queira ver os buracos de bala e grafite, como eu deixo aqui. Desativado, baixo, desativado, baixo, desativado, baixo, desativado, baixo. Tudo, 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 tudo. Não tem segredo. Quanto mais opções você desativar, mais FPS você pega no jogo, tá bom? E recentemente, para as placas NVIDIA, foram lançadas as opções DLSS. Basicamente, tá aqui ó, a DLSS usa AI Super Resolution. Basicamente, ele renderiza o seu jogo numa resolução maior e ele encolhe o jogo. Ao invés de usar o Anti-Alias. O Anti-Alias é uma tecnologia já de anos, desde o começo aí dos games, usada para tirar o serrilhado, tá? O SMA 1X, tem várias opções aqui, desligado, quer ver? 2X cinematográfico, desligado, enfim, tem trilinear, tem um monte. Então, o DLSS é outra tecnologia para você tirar o serrilhado, que eu vou mostrar para vocês que existe. Você coloca o jogo sem o Anti-Alias, né? Dá para ver aqui ó, nas bordas. Dá para ver, sobretudo ó, no quadro aqui, né? Quando você está de lado, que as bordas ficam bem serrilhadinhas. Por conta dos pixels. A gente sabe que o monitor, ele é de 1920x1080, são pixels, né? A sua imagem está sendo feita por quadradinhos. O que a tecnologia Anti-Alias faz é tirar esses quadradinhos da beirada para a imagem ficar mais bonita. Porém, isso consome processamento demais. É a parte que consome mais processamento, memória de vídeo. Então, você quer eliminar isso. Então, você tem as opções DLSS, a opção DLSS que eu uso, vou mostrar para vocês aqui. Em geral, testa para o seu computador. Vai testando. Pega e vai testando. O que acontece? O DLSS, como eu falei, ele renderiza o seu jogo numa resolução maior do que 1080 que você usa. 4K, 8K, enfim. E ele encolhe. O recomendado é o equilibrado. Por padrão, o recomendado é equilibrado, tá bom? Mas vejam como, principalmente, tem duas coisas que me incomodam nos modos mais econômicos do DLSS. O de desempenho, o de desempenho ultra e o equilibrado menos. Desempenho ultra, cara, olha como é que fica o loot no chão. O quanto que ele fica borrado. E as imagens à distância. Se você pegar uma sniper e você quiser dar um zoom, fica bem borrado. Para jogar de sniper, para dar um spray à distância, com uma mira um pouco mais longa, é chato. Fica ruim, tá bom? Então, desempenho, desempenho ultra tem esses detalhes. E o equilibrado começa a melhorar. O equilibrado, para mim, é uma boa opção. Vale lembrar que quanto menos nítida for a sua imagem, maior o seu FPS. Então, aqui, o meu FPS está 150, 160, 170. Estou mexendo com 140 aqui, de frente para o sol. Às vezes cai um pouco. Mas, para quem tem ali um monitor de 144 Hz ou acima, como é o meu caso, já está bom demais. A imagem, ao longe, está bem gostosinha. Porém, ainda continua esse borrão um pouco chato nos LUTs aqui, marcado com bolinhas brancas. É bem estranho esse efeito nos LUTs, né? Talvez eles arrombem. Em breve, a gente possa usar uma opção mais equilibrada de DLSS. A grande questão aqui é o seguinte. Eu percebi, em relação de qualidade, que em custo-benefício, em termos de FPS, se eu coloco aqui desempenho ultra, eu vou para 180 FPS, 160 de base. 160, eu mexo, às vezes vai para 190 e tal. Só que, como eu disse, fica muito borrado. E eu não preciso desse FPS todo. O jogo está fluido, está suave. Então, eu estou usando a opção qualidade do DLSS. Beleza? A opção qualidade, eu vou mostrar para vocês. Caramba, velho. Ah! Então, né? O jogo está pronto, né, galera? O jogo está pronto para ser lançado. A gente está vendo aqui. Ah, Activision. No meio do vídeo, Activision. Porra. Então, como eu ia dizendo antes do jogo crachar, né? A opção que mais se encaixou para mim, que não teve tanta perda de FPS, na verdade, em relação ao Zaw Ant-Alias, melhorou um pouco, ganhei de 10 a 20 FPS. E também, qualidade a longa distância e qualidade da renderização dos loots, é a opção NVIDIA DLSS qualidade. Então, testem aí para vocês. Para mim, é o que mais mudou. Recentemente, foi a opção que foi inserida no jogo para quem tem placas da NVIDIA. Ah, o Ogro, e quem tem console? Infelizmente, não tem opção. Ah, e a AMD? A AMD? Não tem opção. Infelizmente, vai ter que continuar com o Ant-Alias. Se você está com o FPS muito baixo, desliga o Ant-Alias, vai ficar serrilhado, mas o seu FPS vai subir. Tá bom? E é isso. São minhas configurações. Tudo desligado. Tudo, tudo, tudo desligado. Resolução dinâmica, não uso. O baixo, 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 desligado. E o DLSS, legal. Tá bom? Então, se vocês quiserem, resolução de texturas e filtro anisotrópico alto. Isso aqui afeta pouco e faz uma diferença boa na imagem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Joga o Morro. Tem gente que coloca nos comentários depois. Fala assim, onde é que você faz live, Ogro? Todo vídeo eu falo onde é que eu faço live no final, velho. Meu Deus do céu. Ah, é porque você chega nessa parte e você pula o vídeo, né? Você não quer mais saber. Conteio exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. O que eu falo no final mesmo? Vou deixar pra vocês no comentário aí, completarem. Quem comentar a frase do Ogro do final no comentário do YouTube, vai ser abençoado no Orzone, sempre vai cair em cima de uma doze na hora da queda pra poder matar todos os miliantes. Valeu? Falou. Tchau. 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 Obrigado.